pessoal olha a sabedoria dessa nuvia galera, deixa a avaca aqui amarrada, olha o que ela tá fazendo é muita sabedoria por nuvia, saiu aqui fora, eu fui ali, deixei a barrada aqui, fui ali embaixo botar a pilha por supoio, olha quando eu cheguei aqui galera, tem jeito de acordar dessa a porca que a avaca tá amarrada galera, olha o bezerrinho lá do lado, e a bezerra grande olha o bezerrinho lá do lado do mamãe pessoal, que é o filho da vaca, e ela aqui, pessoal, é muita sabedoria para uma nuvia só, olha o bezerro dela que ela lava, olha essa daí, tem jeito de acordar dessa pessoal eu vendi a mãe dela né pessoal, quando eu só soltar ela pessoal, ela não deixa ela chupar, tá vendo, olha e apoiando ainda galera, eu vim ali só para mostrar para você, o bezerro tá aqui comendo, tem que colocar a farela aqui para ela, eu fui ali para a comida para os porcos, mas olha que eu cheguei aqui ó olha a situação pessoal é muita sabedoria para uma bezerra só né, então pessoal, diga aí nos comentários aí, se eu soltar a vaca ela não mama não galera, a vaca tá amarrada né, que ela tem tirado o leite, já tinha, o bezerro já tinha mamada deixei ela aqui terminando de mamar o resto do leite e fui levar comida lá para os lados dos porcos né, quando eu cheguei aqui agora tá vendo ó, deixa eu tirar uma foto aqui de cima ó, para me tabutando aí ó, na capa aí para você ver é muita sabedoria galera, roubando o leite do bezerro pequeno ó, bezerro pequeno lá de trás e ela roubando, a vaca tá lá querendo dar a cabeça nela, mas tá amarrada ó tá vendo, então eu vou soltar ela agora galera, para você ver o que vai acontecer com ela com a vaca ó ó ó, roubando no peito só, só que não tem nada mais não pessoal, sabe, ela tá lembrando aí no tempo que ela mamava agora quando eu soltar pessoal, se eu não fosse, eu tinha que ficar fora né mas como ela aí tá com ela desse jeito, você vai ver quando eu soltar agora, ó é muita sabedoria para uma nuvia só galera, vocês vão ver o que a vaca vai fazer com ela agora diga aí nos comentários galera, vocês já viram uma corra dessa, uma cena acontecendo aí vocês que é criador, comigo aqui aconteceu uma viva do IV pessoal, eu resolvi fazer essa parte para você, para você ver olha, agora eu só tava com a vaca, eu ensino ela deixa ela botar o peito, agora vocês vão ver, ó vou até ali para dentro galera, para você ver, ela vai querer mamar, ó ela meteu na cabeça, e daí pessoal? então pessoal, é muita sabedoria para uma, para não ver só o bezerrinho dela tá aqui, ó tá vendo, a mamãe dela tá de barriguinha cheia, ó, que tá acabando mamando no instante aí ela aqui, eu tava comendo parte dela, ela só comeu parte dela pessoal, foi comer folete do bezerrinho tá vendo, ela já tá bem grande já, a mãe dela já tá com mais, sei lá, uns seis meses que eu vendi ele já, né após ela não se esqueceu do peito galera, ó não pode ver outra lá, mas agora ele não focha não, ele tá surto agora uns cinco minutinhos galera, que eu fui ali, eu já tinha visto ontem, só que não deu tempo para fazer o vídeo galera como agora ela só mama, se ela tiver amarrada, né se ela não tiver amarrada, ela não mama não, né, como o bezerrinho, ó o bezerrinho tá, ela já vai ligar com esse outro, aquela é a arangueira ó, tá vendo, ó o leite dela galera, deu uma aumentada aí, eu vou logo logo, tá fazendo um vídeo aí o que a gente tá fazendo aí, ó, ó, querendo mamar de novo pessoal tá vendo, é muita sabedoria para uma bezerra só, viu mas não vai se dar muito bem não, quando eu tirar o bezerro daí, a vaca, meto na cabeça a gente vai mamar o leite todo pessoal, aí vem dela lá, vendo, ó o leite dela aumentou pessoal, eu comecei aqui a dar o algodão a ela aumentou, agora eu vou estar comprando uma soja galera depois eu vou botar a faína aí, mas nós fazemos quantos litros mais ou menos ela vai dar, né ela tá deixando ainda, ó como o bezerrinho tá ali, ela pensa que é o filho dela, tá mamando é, ó é, pessoal o animal gosta de se aproveitar, né, querendo mamar um leitinho, né como ele perdeu o leitinho da mãe agora tá essa situação aí, ó dividindo o leitinho com o bezerrinho galera mas é, é muita sabedoria, viu para uma bezerra só apoiar aí pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui era um vídeo para mostrar para você, lembrando pessoal que ela tinha mamado já, só que ela não deixa não pessoal quando eu deixo ela aqui, o bezerro, eu tô botando ela ali como a vaca bate muito nesse bezerro, eu botei ela ali solto né, e essa nuvem eu deixo dormir com ela aqui solta, né, mas ela não mama não porque ela, depois que eu tirar o bezerro dela aqui vou até tirar o bezerro pessoal, ele já mamou já para você ver quando ela botar a boca, o que ela faz beleza? Como é aí? lá vai ela galera, ó ela tá ali, ó, mano, eu já tirei o teu bezerrinho aqui, ó tá vendo? o bezerrinho como eu tá bonito, essas carnetas estão ali também né, e ela tá ali, ó, perto do uva, ó vocês vão ver se ela, quando ela encostar, a cabeça de que a vaca vai dar, ó ó, ela vai chegando a mamada dessa bezerra, galera ó, já se afastou, porque a vaca não gosta muito dela não ó, ela vai pro lado ali, vai pra perto do bezerrinho tá vendo? então pessoal, é muita malandrada essa nuvem, né querendo mamar o leite do bezerrinho o bezerrinho só já tinha mamado já, foi uma horinha que eu fui ali embaixo né, então eu resolvi fazer esse vídeo pra você galera, ó, a vaca tá começando a encher a barriga bem, pessoal algodão, palma aí sempre tô dando aquela ração aí balanceada o leite de grazeiro tá aumentando, galera eu tô achando aí, eu não medi não, mas deve tá tendo aí uns 13 a 14 litros na dia, né pessoal só que eu não di a soja ainda, galera ainda que vocês sabem aí, quem dá soja dá uma boa aumentada ainda, né então nós vamos esperar aí, essa semana eu tô comprando aí um saco de soja, tá completando 15 dias já então eu posso dar soja, já comecei a dar o algodão, né e agora vamos pra soja aí eu vou fazer um desafio, galera, aí vou tirar a pia, amarromendo ela amarromendo essa hora, 5 horas amarromendo agora né, quando for no outro dia, nós vamos tirar o leite ver quanto é que dá e tirar tarde também, pessoal vou tirar do inverno no dia, pra nós ver quanto leite que ela vai dar, mas no meu ponto de vista aqui, pessoal eu apiando ela, dando uma raçãozinha aí mais forte a ela, uma soja, o que for eu acredito que ela vai dar aí, em média, 15 litros nas duas tiradas, né mas nós só sabemos quando eu der mas eu tô tirando aqui em base de 12, 13 litros, pessoal já sem a soja, sem sem muito, é coisa, né sem muito muita ração forte, né só um pouquinho de algodão que eu tô botando por enquanto um pouquinho de xerém a ração que eu tô dando vamos botar, chegar a soja aí mais nela se tivesse a mandioca, pessoal ajudava mais ainda né, mas eu acredito que ela vai chegar de 15 pra frente, pessoal no dos tirados, né como eu tô tirando agora mais de 12 a 13 litros então ela vai chegar mais quando eu der uma ração forte, beleza depois já é isso daí então era um vídeo pra mostrar pra vocês ó, o bezerro tá bonito com a turma gordinha, ó sempre tiro o leite dele, pessoal duas vezes, mas sempre tô tirando duas vezes, pessoal da tarde, bem cedo mas eu sempre tô deixando um leite aí o peito pra ele tá mamando, né pra ele ficar forte aí, bonito né então é isso daí, beleza depois é isso daí era só pra mostrar o vídeo pra vocês pra dizer, ó se ela tá comenta bonita também, pessoal tá vendo? bonita demais bezerro gi, galera então, pessoal era só um vídeo aí pra mostrar pra vocês aí como essa nuvem tá sabida, né cadê que ela encostou agora depois que eu tirei o bezerro mas ela pegou de bala aí com uma vaca tava amarrada, galera e o bezerro mamando ela pegou de bala que nem era o filho dela também beleza? foi isso daí espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou do vídeo dá aquele joinha se inscreva aí no canal deixe seus comentários, galera se você já viu alguma coisa assim né a minha primeira vez é a segunda vez que eu vi ela fazendo isso, pessoal então Deus abençoe a cada um de vocês até o próximo e pronto e pronto Obrigado.